Campeão no São Paulo, Real Madrid, Cruzeiro e Seleção Brasileira, Júlio Batista foi um jogador completo, que brilhou por onde passou e conquistou não só troféus, mas também o respeito e admiração de vários torcedores. Mas afinal, por onde anda Júlio Batista? Se aposentou? Ainda joga? Fica tranquilo que eu vou te contar, mas antes, se você ainda não é um inscrito aqui no nosso canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Lembrando, galera, que agora o nosso canal está com a loja lá na Centauro e você pode aproveitar para comprar aquela sua camisa de respeito, aquela sua chuteira e apoiar o nosso canal aqui. Lembrando que se você usar o nosso código FUTFLIX10, você ainda tem 10% de desconto em toda a loja. Então aproveita já essa promoção, o link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Corre lá e garante a sua camisa da Seleção Brasileira, beleza? Agora, vamos lá. Todos sabem da minha integridade, de como sou profissional e que em 14 anos de carreira nunca tive um ato de indisciplina. Infelizmente, é um ato que acontece. Muitas pessoas vão entender de outra forma, mas tenho minha consciência tranquila. Completou Júlio Batista, numa das poucas polêmicas que se envolveu na sua carreira, que foi muito vitoriosa e com passagens pelos maiores clubes do mundo. Aqui no Brasil, no entanto, o Júlio Batista é pouco reconhecido pela ótima carreira que ele teve, viu? Júlio César Pereira Batista, mais conhecido apenas como Júlio Batista, nasceu em São Paulo, em outubro de 1981. O Júlio Batista começou sua carreira no São Paulo e ele surgiu junto com a talentosa geração ali do Luiz Fabiano, Kaká, vocês lembram? Onde conquistaram o torneio Rio-São Paulo e um super campeonato paulista. Jogou no time de 2000 a 2003 e foi negociado então com o Sevilla, por quase 3 milhões de dólares. Dois anos depois de chegar o Sevilla, ele foi negociado com o Real Madrid, porque ele estava voando, papai. Foi negociado por 20 milhões de euros. Valores absurdos para aquela época, tá? Mas o Júlio já era um jogador de sucesso na seleção brasileira e no Real Madrid ele enfrentou alguns problemas com a equipe, que tinha em seu plantel muitos galácticos. Em 2006, o Júlio foi negociado então com o Arsenal da Inglaterra e lá ele passou a vestir a 9. Apesar dele ser um volante de origem e que por sua habilidade era usado como meia e às vezes até como atacante, camisa 9 mesmo, sabe? Pelo seu porte físico. Em 2007, ele voltou ao Real Madrid, onde ajudou a equipe a vencer o campeonato espanhol e em 2008 acertou sua transferência para Roma, onde se tornou ídolo pelos muitos gols e jogadas que ele fez pela equipe italiana e foi defendendo a Roma que o Júlio Batista, pela boa fase, teve a chance de disputar a primeira Copa do Mundo em 2010 com a seleção brasileira. Em 2011, surgiu um novo rico do futebol, sabe? Esses que os empresários chegam e injetam muito dinheiro, pois é, o Málaga. E o Júlio Batista topou o desafio de jogar no clube espanhol, assinou um contrato de 3 anos com o Málaga. O projeto, no entanto, acabou dando muito errado e o grande time que o Málaga prometia montar acabou se diluindo e não rendendo título nenhum. E em julho de 2013, ele voltou ao Brasil, assinou o contrato com o Cruzeiro e no Clube Celeste ele foi bicampeão brasileiro, rapaziada. Sua passagem pelo Cruzeiro foi muito positiva e o Júlio permaneceu no Cruzeiro até dezembro de 2015. E foi justamente no Cruzeiro que o Júlio Batista se envolveu nessa polêmica que a gente falou no começo do vídeo. Era um jogo do Cruzeiro contra o Vasco da gama, válido pelo Campeonato Brasileiro em 2013. O Cruzeiro já era campeão e enfrentava um Vasco que lutava contra o rebaixamento. O Vasco vencia o jogo por 2x0 quando o Júlio foi flagrado pelas câmaras dizendo para Cris, o zagueiro do Vasco na época, faz logo outro gol. O vídeo, claro, com o Júlio falando isso, viralizou, com os adversários suspeitando que o Cruzeiro estava facilitando o jogo para o time carioca. O caso foi parar no STJD e o Júlio ficou muito triste com a situação, soltando uma nota nas suas redes sociais mostrando-se muito chateado com tudo aquilo. Júlio Batista e o Cris garantem que a discussão girou em torno de um pedido do zagueiro para o Cruzeiro parar de pressionar tanto o Vasco daquele jeito. E aí como resposta o Júlio Batista teria dito que se eles quisessem tranquilidade, que fizessem o terceiro gol logo, porque o Cruzeiro continuaria pressionando para chegar ao empate. Ele deixou então o Cruzeiro no fim de 2015 e só em março de 2016 definiu seu destino, quando foi jogar no Orlando City dos Estados Unidos, reeditando dupla com um amigo da época de São Paulo e seleção, o Kaká. Ele permaneceu no time americano até o final de 2016 e depois se aposentou do futebol. Surpreendentemente, depois de muito tempo sem jogar, o Júlio em agosto de 2018 foi anunciado pelo CRF Cluj, um clube bem pequeno ali da Romênia se tornando a maior contratação da história do futebol romeno. Ele jogou pelo Cluj até maio de 2019, onde anunciou oficialmente a sua aposentadoria do futebol aos 37 anos. Hoje o Júlio Batista é o atual treinador do Real Valladolid B, pois é, time onde Ronaldo Fenômeno é presidente e também dono. Ele já trabalhava no clube junto com o Ronaldo desde as categorias de base ali no Valladolid, e pelo bom desempenho que ele teve, foi promovido a treinador do Valladolid B, inclusive renovou seu contrato recentemente. Mas e você, se lembra do Júlio Batista? Lembra dessa polêmica dele no jogo? Deixa aqui nos comentários, não esquece também do like no vídeo. Quanto a mim, fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, valeu e tchau, tchau!